Os filhos de Deus guardam o sábado e os filhos do diabo são desobedientes. Postaram lá aí um vídeo e colocaram essa legenda que eu acabei de mencionar para vocês. E eu achei um absurdo. Então eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos sobre o sábado. Vamos ler a palavra de Deus? É muito interessante o que acontece quando a gente não lê Bíblia e tenta pregar algo que não está na palavra de Deus. Paulo não guardou o sábado e ninguém guardou o sábado na graça. Porém o Leandro Quadro diz que Paulo guardou o sábado. Usa o Atos 13, 42, 43 e outros versículos, outros livros. Porém é o seguinte, Paulo e Barnabé, a palavra de Deus diz que Paulo e Barnabé estavam na sinagoga, foram até a sinagoga. Para quem não sabe, sinagoga eram lugares que os judeus eram acostumados a guardar o sábado, a ter o xabá. Então Paulo foi até uma sinagoga, mas Paulo estava pregando a graça. Paulo estava pregando a graça de Cristo. E aí quando Paulo chega para pregar a graça nessa sinagoga, os judeus que estavam lá, acham até interessante o que Paulo está falando. Olha o que diz. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Ou seja, convidaram eles para falar mais da graça ali na congregação, na sinagoga dos judeus. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, presta atenção, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Eles só diziam assim, ó, legal, continua na graça de Deus. Os judeus estavam guardando o sábado, tradição deles. O sábado é da lei, todo mundo sabe disso. Aí Paulo e Barnabé estavam anunciando a graça na sinagoga dos judeus. Aí os judeus vieram até Paulo e Barnabé e recomendaram que continuassem na graça de Deus. Com outras palavras, estavam dizendo assim, nós estamos aqui guardando o sábado, porém essa graça que vocês estão anunciando, é interessante, é legal. Mas quando perceberam que a graça desestimulava a guarda do sábado, logo ficaram furiosos. Paulo então retorna a convite deles no outro sábado, né, para falar da graça. Olha o 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade, muita gente, né, se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a graça que Paulo estava pregando. Olha o 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Começaram a murmurar, disse assim, não, esse cara está falando besteira, gente. Para com esse negócio, o sábado não foi anulado, não. E tal. Começaram a discutir. Entre eles. O óleo 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Ou seja, não querem receber a graça. Agora nós voltamos para os gentios. Já que vocês não querem essa graça, nós vamos partir aí para os gentios. E vocês fiquem com a graça do sábado de vocês. Fiquem aí com a tradição judaica. A graça foi anunciada primeiro aos judeus, meus queridos. Mas não quiseram por causa da guarda do sábado e outras tradições judaicas. Então você fica aí discutindo. Ah, o sábado. Ah, porque Paulo pregou no sábado. Não, irmãos. Paulo pregou foi a graça, queridos. Num dia de sábado. E foi convidado por eles para voltar no outro sábado. Pelo amor de Deus, irmão. Para de palhaçada. Vai ler Bíblia. Certo? A graça de Deus não tem nada a ver com o sábado. A graça de Deus elimina as tradições judaicas. Primeiro foi anunciado a eles para que eles largassem isso. Mas eles não quiseram. E continuam. E aí dizem que só eles têm a salvação para nós. Barbaridade. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse aqui me suei, hein? Tá louco. Fica na paz.